A sociedade atualmente vive baseada nos ideais pós-modernos, onde a norma é justamente quebrar as normas. As regras são vistas como um agente repressor, não existe verdade absoluta, tudo é questionado. Neste contexto, como defender os princípios bíblicos, obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos? Davi, no Salmo 19, apresenta as bênçãos recebidas por aqueles que guardam a lei de Deus. E quem guarda a lei de Deus é feliz. Assista agora o pastor Luiz Gonçalves, no primeiro estudo desta série, falando sobre as bênçãos da lei. Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos da Bíblia Sagrada, sobre os 10 mandamentos. Jesus disse, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O grande eu sou da Bíblia é o nosso Senhor Jesus. Foi Ele mesmo quem disse, Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E disse mais, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, Tirei-te da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus deu os mandamentos somente depois da libertação da escravidão egípcia. Isto significa que só é possível obedecer aos mandamentos de Deus quando a pessoa aceita Jesus como salvador e é liberta da escravidão do pecado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Somente assim, Jesus passa a ser o Senhor da vida. E eu espero que você tenha aceitado Jesus como salvador. E a partir de agora, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você possa também permitir que Ele, esse Deus maravilhoso, seja o Senhor da sua vida. Amém? Agora eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada para, junto comigo, ler o texto de Salmo 19. Esse é um Salmo maravilhoso. Vamos ler capítulo 19, versos de 7 a 9. A palavra de Deus diz assim, A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Que maravilha! O objetivo de Deus, ao nos dar os mandamentos, é a nossa total felicidade. A lei nos leva àquele que pode nos curar, nos libertar e nos salvar. E mais, essa lei pode nos levar àquele que vai tornar você e eu, todos nós, 100% realizados e felizes. Agora, muita atenção nestas palavras que eu tenho a dizer agora. Conforme lemos no Salmo 19, a lei do Senhor traz restauração. Então pergunto a você, está você precisando de algum tipo de restauração? Como está sua vida espiritual e sua família? Como vai sua vida conjugal e sua saúde? Como está sua vida financeira? Você está bem? Quer ser restaurado? Então hoje, aceite Jesus como Salvador e Senhor e guarde os seus mandamentos. A lei do Senhor dá sabedoria às pessoas simples. Você conhece alguém que nunca foi à escola? Uma pessoa simples. E depois de conhecer a verdade sobre Jesus e sobre sua santa lei, foi transformado, transformada, e hoje é uma pregadora, um pregador, uma pessoa assim que leva a palavra de Deus como se tivesse um curso até superior? Já percebeu que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são realmente sábios? Se você precisa da verdadeira sabedoria, peça a Deus e Ele vai dá-la a você liberalmente. Como diz Tiago capítulo 1, versículo 5, na palavra de Deus. Deus quer dar-lhe sabedoria, primeiramente para ter uma vida salva, para ser salvo. Mas também para que você seja uma pessoa diferente, a partir de hoje, a partir de agora. A lei do Senhor alegra o coração. Falando em alegria, eu quero perguntar, você é uma pessoa feliz? Ou é uma pessoa triste? Quem é você? Está tudo bem com você? Por que resolveu assistir este DVD? Você já bateu em muitas portas? Já frequentou várias igrejas? Está decepcionado, decepcionada? Não acredita em mais ninguém? Tem problemas para dormir à noite? Vive à base de remédios? Quer ser mais feliz? Então aceite Jesus e guarde os seus mandamentos. A santa lei de Deus vai fazer de você a pessoa mais feliz deste mundo. A alegria de Deus vai tomar o lugar da sua tristeza. E o seu semblante vai refletir a luz do céu. A tristeza, as trevas vão embora. A luz de Deus vai brilhar em sua vida, em seu coração. A Bíblia Sagrada diz, Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. A lei do Senhor ilumina os olhos. O salmista orou dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso está no Salmo 119, verso 18. Com certeza, Deus vai abrir seus olhos e você vai ver as maravilhas da lei de Deus. Nesta série, nesse estudo, nessa sequência, que está começando agora, eu tenho certeza que é a sua grande chance, a sua grande oportunidade de ter os olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que Deus realmente quer revelar. As pessoas, infelizmente, estão cegas. E a cegueira é espiritual. E foi Jesus quem disse que existem líderes cegos que estão guiando pessoas igualmente cegas. Pensa bem, se um cego guiar outro cego, você acha que vai acontecer o quê? Mateus 15, 14 diz, Eles cairão no mesmo buraco, no mesmo barranco. Então, abra os seus olhos agora e o Espírito de Deus vai fazer um milagre em sua vida. Um milagre tão grande, mas tão grande, que você será a pessoa mais abençoada do mundo. Amém? Atenção agora. Tenho algumas informações importantes a te passar, a dizer a você. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. São 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. Tudo isto foi escrito por cerca de 40 pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos. Sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Porém, foi escrita por homens, pessoas consagradas e todos nós a respeitamos, certo? Agora, pense numa parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, com o seu próprio dedo, é isso mesmo, os dez mandamentos foram escritos pelo próprio Criador em duas tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele escreveu os quatro primeiros mandamentos, que falam do nosso amor para com o próprio Deus. E na outra tábua, escreveu seis mandamentos, que falam do nosso amor para com o próximo. Nosso Senhor desceu do céu sobre o Monte Sinai, o monte fumegava, tremia. Diante de Moisés, tendo anjos como testemunhas, uma multidão de anjos, Deus escreveu os preceitos mais importantes do mundo, os dez mandamentos. Ele entregou a nós através de Moisés. Moisés quebrou as tábuas ao descer do Monte Sinai por ver o povo praticar a idolatria e essa rebeldia toda contra a santa lei de Deus. Então, Deus escreveu os dez mandamentos pela segunda vez. Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5, e também Deuteronômio capítulo 5. Então, pergunto, você concorda que a santa lei é muito importante? Se a Bíblia Sagrada é importante e foi escrita por homens, o que dizer daquilo que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo? Por que pessoas religiosas dizem que justamente a santa lei de Deus foi abolida? Por que não aceitam os dez mandamentos da lei de Deus? Agora chegou o momento mais importante deste estudo, pois vamos ler juntos os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Que emoção! Prepare-se, pois vamos agora receber uma grande bênção, a bênção da lei de Deus. Primeiro mandamento, e é bom que você saiba que os dez mandamentos estão em êxodo capítulo 20, de 1 até o verso 17. O primeiro mandamento está no verso 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem e imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esses foram os quatro primeiros mandamentos, escritos na primeira tábua pelo dedo de Deus. Agora vamos ver os seis últimos mandamentos da outra tábua, também escritos pelo dedo de Deus. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o verso 12. Sexto mandamento, não matarás, verso 13. Sétimo mandamento, não adulterarás, verso 14. Oitavo mandamento, não furtarás, verso 15. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, verso 16. E décimo e último mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, verso 17. A lei do Senhor traz grande recompensa para quem aguarda. Ser fiel traz recompensas maravilhosas. Veja os exemplos de Abraão, de José no Egito, da Virgem Maria, de São João, dos três jovens hebreus, de Daniel e principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o transgressor não prospera e finalmente será destruído com fogo e enxofre. É o caso de Satanás, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Aqui na terra, temos recompensas relacionadas à vida espiritual, à família, saúde, vida econômica e à bênção de Deus. temos ainda a maior de todas as recompensas que é a vida eterna, pois somente os fiéis serão salvos e irão morar com Jesus no céu. Que maravilha! Para isso é preciso ser fiel. Você quer ser fiel? Quer morar com Jesus para sempre? Quem não quer? Não é verdade? Então venha, abra o seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida e seja feliz a partir de agora. Eu te convido, se esse é o desejo do seu coração a orar comigo. Eu vou me ajoelhar aqui e aí, na sua casa, na igreja, num pequeno grupo, onde você estiver, ajoelhe-se comigo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome nesse dia, porque iniciamos agora o estudo da tua palavra e eu tenho certeza que essa pessoa que acompanhou esse estudo até agora. Ela está desejosa de andar nos teus caminhos, de ter Jesus na vida, de ser fiel aos teus mandamentos. Por isso agora, eu como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha mão para pedir uma bênção para esta pessoa e para a sua família. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Amém.